Vem daí, anda comigo, numa tivóia ao meu lado. Vem daí, anda comigo, numa tivóia ao meu lado. E verás o meu bolsinho recordar o que temos passado. E verás o meu bolsinho recordar o que temos passado. Este favor que eu te peço, podes querer não é vaidade. Este favor que eu te peço, podes querer não é vaidade. Mas se a grande saudade do que mais gosto, confesso. Mas se a grande saudade do que mais gosto, confesso. É que eu sinto o apreço, pelas coisas do passado. Doeradas, despescado, em tudo que seja antigo. Vem daí, anda comigo, numa tivóia ao meu lado. Vem daí, anda comigo, numa tivóia ao meu lado. Vem daí, anda comigo, numa tivóia ao meu lado. Vem daí, anda comigo, numa tivóia ao meu lado. Vigoroso, afetitado, o fado que terão de te liberar. Como eu consigo recordar o tempo espassado? Vigorais como eu consigo recordar o tempo espassado? Aplausos